Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui quem fala é o cantor e compositor Lucas Lírio e os meus sucessos tocam aqui com o Del Ferreira, tamo junto? Voltou a visualizar os meus stories, tá? Agindo com amei minhas postagens, mandou e sumiu, tô com saudades E em seguida apagou a mensagem Já saquei o que tá acontecendo, tô sentindo cheirinho de arrependimento Tá na cara que quer voltar pra mim, ok? A gente volta sim Você volta lá pro seu presente de Deus, que eu volto a viver muito bem sem você Você volta, posta foto de vocês no feed Eu volto a nem lembrar que você existe Se volta lá pro seu presente de Deus, que eu volto a viver muito bem sem você Se volta, posta foto de vocês no feed Eu volto a nem lembrar que você existe É mais uma do Lucas Lírio Já saquei o que tá acontecendo, tô sentindo cheirinho de arrependimento Tá na cara que quer voltar pra mim, ok? A gente volta sim Você volta lá pro seu presente de Deus, que eu volto a viver muito bem sem você Você volta, posta foto de vocês no feed Eu volto a nem lembrar que você existe Se volta lá pro seu presente de Deus, que eu volto a viver muito bem sem você Se volta, posta foto de vocês no feed Eu volto a nem lembrar que você existe Que você existe Se volta, posta foto de vocês no feed Eu volto a nem lembrar que você existe Que você existe Se volta, posta foto de vocês no feed Eu volto a nem lembrar que você existe Que você existe Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Aquele alô pra meu parceiro Eto Ferreira Minha amiga Maiane Isso é pra vocês, viu? Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra te ter e te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Larga tudo e vem me ver Chora, bebê